Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo de God of War. God of War causou um grande impacto na internet, o jogo, em todos os aspectos possíveis. É um jogo que ele causa grande estrondo na internet, porque é uma franquia muito aclamada, muito grande, muito conhecida, tanto é pelo próprio Kratos, que é um personagem muito famoso. Causou muito impacto na comunidade, né? E hoje, seguindo uma tradição do canal, eu vou fazer uma teoria aqui, passar minha teoria pra vocês e tentar comentar com vocês sobre os personagens. Eu busquei um pouco de informação sobre quem são eles, tá? E não vai ser que nem a primeira teoria que eu fiz, inclusive eu vou deixar minha teoria no comentário fixado, do primeiro God of War, o primeiro vídeo que eu fiz, do primeiro trailer que apareceu na E3 de 2016. Eu quero que vocês dêem uma olhada, se quiserem, as coisas que eu comentei, que eu achei que teria no God of War e quem eram os personagens, eu acabei acertando bastante, tá? E não que eu esteja querendo dizer que eu tenho a verdade absoluta, ou que o que eu vou falar aqui hoje é o que vai acontecer, não. É só apenas especulações de um fã de God of War aí, baseado no que eu vi, tá? Então assim, vamos aí comentar a minha teoria. A minha teoria é a seguinte, eu acredito no seguinte acontecimento, tá? Eu tô com o vídeo aí de fundo aberto e eu vou usar ele como exemplo, só pra gente poder chegar num consenso melhor, tá? Vou pedir pra vocês que se possível deixem o like, se gostem de conteúdo de God of War, se gostem de conteúdo sobre games e de gamers, então convido vocês a se inscrever. Então vamos lá, olha só, no começo aqui do trailer a gente percebe o seguinte, tá? Vamos voltar aqui, que o Atreus e o Kratos estão numa caverna, eu acredito que isso aqui seja apenas uma continuidade da vida dos dois, ao longo de uns dois, três anos aí, acho que uns três anos e meio é o que pode se dar. Dado em conta pela aparência do Atreus, está um pouco mais velha, né? Já tá um adolescente, vocês podem perceber, ó, ele já deu uma crescida, já tá com uma estrutura, um porte muito maior que antes, tá? Se vocês verem o Atreus de antes, ele parecia bem uma criancinha mesmo, e agora já tá mais adolescente, então assim, eu acredito que aqui eles estejam caçando, treinando, né? Melhorando a comunicação com o outro, parece que o Kratos agora deu mais liberdade pra ele sair caçar, confia mais nele, né? Porque no final do 1 já confiava bastante, então acredito que o Kratos tem agora um pouco mais de tranquilidade, porque ele treinou bastante o Atreus, passou por altas e baixas, né? Então assim, o que eu acho que acontece? Nesse momento aí, começa a vir o inverno, provavelmente o Atreus vai ter bastante alucinações de sonhos de que algo vai acontecer, tá? Como, por exemplo, o Thor chegar na porta deles, eles não têm mais proteção em Midgard em volta da casa deles, todo mundo sabe onde é que é e pode entrar, né? Que a Faye fez e foi quebrado pelo próprio Kratos. Então assim, o que eu acho que vai acontecer, eles vão ter que se sentir forçado a sair de Midgard pra outro reino, porque o Ragnarok vai acontecer, né? Porque eles não têm escolha a não ser sair daí pra ajudar os outros, porque o Atreus vai pedir pro Kratos ajudar, tanto é que no trailer aí ele fala, ah, temos que ajudar os outros, uma guerra está vindo, o Ragnarok, a profecia e tudo mais. Então o Kratos não tem como lidar com isso, é algo que vai realmente acontecer, tá? Eu acredito que o Ragnarok em si vai ser uma grande guerra que a gente vai presenciar, vai ter uma grande batalha no jogo, que a gente vai lutar contra muitos personagens, tá? Em algum momento do jogo. E eu acredito que vai ter um grande desentendimento entre Atreus e Kratos, tá? Eu percebo isso que ele tá bem descontente com a situação atual, porque ele não sabe quem ele é, não sabe a história da mãe dele, não sabe muita coisa de nada, nem principalmente porque o nome dele foi escolhido como Loki, tá? Então tem muita coisa ali que eu acredito que no meio do jogo os dois vão se separar. Talvez a gente jogue um pouco com Atreus, pelo menos andando e chegando até Asgard, porque eu acredito que o Atreus vai ir até Asgard sozinho em busca de resposta. Porque tanto o Kratos aqui no trailer diz que não quer que ele saia pra procurar resposta, porque isso pode acabar fazendo uma guerra com Asgard. Então eu acredito que o Atreus vai sair do Kratos em algum certo momento, que o Kratos vai impedir ele. Como ele já não é mais tão fraco e tem bastante poder e coisa, provavelmente ele vai escapar do Kratos, né? Ele vai acabar escapando do Kratos e vai conseguir sair dali e vai chegar até Asgard. Porque talvez, tá? Olha só, talvez a morte da mãe dele, da Faye, tenha relacionamento com Odin e com ordens de Odin. Talvez Odin mandou matar a Faye e o Atreus vai buscar a verdade e acaba descobrindo que Odin mandou matar e com isso Atreus vai querer vingança contra Odin e contra Asgard, entendeu? O Kratos, eu acredito que talvez ele saiba, eu acho que ele tem a noção de que é, tá? E como os God of War se tratam de vingança, isso é inevitável acontecer. Então como o Atreus ainda é jovem, o Kratos não quer que ele fique nisso aí, porque o Kratos sabe o que acontece quando se quer vingança, né? O poder sobe a cabeça, ele fica sem controle e tudo mais. Pô, o Kratos é o maior exemplo vivo ali, né? Então eu acredito que isso, é isso aí que vai dar o B.O. aí da história, que vai dar problema. Então o Atreus vai acabar sabendo que a mãe dele morreu devido a ordens de Odin. Tanto é que no primeiro jogo o Baldur vem em busca da Faye. Baldur não foi enviado pra me achar. Mas talvez Odin sabia e não contou pra ninguém. Algo assim, algo assim, será? Será que vai ser? O que vai acontecer, provavelmente Odin vai fazer de refém ou vai pegar ele e vai trancar lá dentro, tá? Algo assim do tipo, eu acredito. E o que acontece? No caso aqui, eles estão indo em busca de Tyr. Em busca de Tyr pra ajudar essas pessoas a saírem da mitologia nórdica, tá? Eu digo sair da questão seguinte. O Tyr era a conexão entre os gigantes e os humanos e tudo mais. Era um cara muito... era um deus da guerra, assim como o Kratos. Só que ele tinha a chave pra... Como é que eu posso dizer assim? Viajar entre os mundos, né? Mitologia grega, mitologia egípcia, celta, grega. Então ele já andou por tudo. Ele tinha muitas riquezas de todas as terras. E eu acredito que ele, de certa forma, vai ajudar Kratos a tirar essas pessoas da mitologia nórdica, tipo Sindri, Brock, que talvez os novos personagens, aquela nova personagem também, talvez a Freya, ou alguma coisa assim, alguém de bom coração, algo do tipo. Eu acredito que as pessoas boas vão acabar saindo daí e indo pra uma outra mitologia. Isso pode ser que eles vão pra uma mitologia egípcia, porque a grega tá totalmente destruída, tá prestes a se destruir mais uma, que é a nórdica. Então eu acredito que talvez aquela personagem nova, que eu, de novo, eu esqueci o nome dela. É incrível como eu não consigo memorizar o nome dela. Mas vai tá aí na tela. Eu acredito que ela seja uma personagem da mitologia egípcia ou de alguma outra, não sei. Ela não me parece ser uma personagem da mitologia nórdica. Porque assim, não seria impossível, já que o Kratos não é daí, nada impediria de um outro personagem, uma outra pessoa, conseguisse também vir pra essa terra, que tivesse viajado de uma forma diferente. Então assim, pode ser que ela consiga convencer o Atreus a tirar as pessoas dali, levando pra uma outra realidade, um outro mundo. Tanto é que ela, na mitologia nórdica, é o par romântico do próprio Loki. Então assim, já dá pra criar uma expectativa ou uma teoria em cima disso aí. Eu acredito que possa ser. O que acontece? Aí eles vão ir pra... Em busca de Tyr. Tanto é que os dois aqui estão... Ó, esses momentos aqui, é tudo entre esses anos que passaram e tal. E a gente vai chegar jogando num momento desse. Eu não acredito que a gente vai chegar brigando com o Thor, não. Eu acredito que o encontro de Thor ainda não aconteceu. Pode ser que o Thor apareça ali e desmonte toda a casa, quebre tudo, como foi com o Baldur, talvez. Ou talvez o Thor venha e dê um recado pro Kratos, né, pra querer colocar respeito, né, fazer o Kratos se render. Assim como o Magni e Mod chegaram pro Kratos dizendo que o Odin queria que eles se rendessem. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. Se o Odin propôs que eles se rendessem, então quer dizer que o Odin queria, talvez, um contato com o Kratos. Talvez pra saber onde tá a chave pra transportar pra outros mundos. Pra não ficar no Ragnarok. Talvez, talvez. Eu tô pensando alto, tá? Então, assim, nisso eu acredito que o Thor talvez venha, mesmo perdendo seus filhos, né, talvez ele venha e mande um recado pro Kratos. E nisso ele se sente forçado a sair daí. E ir atrás dessa chave pra não perder pro Odin e todo mundo morrer aí e ele se salvar, sei lá. Entendeu? Então, nisso, eu acredito que é o que acontece. Eu acho que nesse jogo aí, provavelmente o Tyr, como a gente já pensava que o Tyr tava morto, porque o jogo deu a entender que ele tava morto, mas que também dava a entender de que uma possível chance dele tá vivo, eu acredito que o Tyr, talvez, talvez, dê os poderes dele pro Kratos e, inclusive, a chave pra se teletransportar, viajar, né, entre os reinos e entre os mundos. Eu acredito que ele pode ser o personagem que vai ter esse poder, sabe? Vai ter essa chave pra poder se transportar pra outro lugar. Nisso já vai dar um ponto pra outra mitologia, que eu acredito que esse God of War é o último da mitologia nórdica, porque o Ragnarok já tá acontecendo. O Ragnarok é o fim da mitologia nórdica, entendeu? Então, isso pode acontecer tranquilamente, de ter essa ligação com outra mitologia. Tá? Claro que provavelmente vai acontecer muito mais coisas no meio disso. Então, essa é a minha teoria. Eu acredito que o Tyr, talvez, passe seus poderes ou a chave pro Kratos poder ir pra outro lugar. Não acredito que ele vá ficar vivo, tá? Talvez ele morra. Talvez o Odin mate ele. Talvez Thor mate o Tyr. Não sei. E ele passe seus poderes pro Kratos, assim, na morte, sabe? Não sei, porque eles têm runas, eles têm magia, eles têm esse poder de fazer isso. Então, é bem possível. Essa é uma das minhas teorias, tá? E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é uma coisa que eu sempre percebi, e eu já tinha criado uma outra teoria lá no passado, que era o quê? Depois que acabou o primeiro jogo, né? Eu... No primeiro trailer de God of War, na verdade, o segundo, né? O que apareceu em uma das E3, não me lembro agora. Eu só sei que... É... Aparecem dois lobos na neve. Justamente muito parecidos com esses dois aqui que eles usam, tá? Então, esses aqui, ó. Muito parecidos. E tá tudo com neve. Olha essa cena de um dos trailers do primeiro jogo. Então, essa cena não existe. E então, quando eu vi essa cena, eu já pensei, será que isso daí não é de um futuro e tal? Inclusive, tem outras cenas que também não aparecem no jogo principal que tava no trailer. Seria, talvez, um easter egg que eles colocaram no trailer pra refletir no futuro? Ou só foi uma cena que deixaram de usar no primeiro e botaram no segundo? Não sei. Pode ser também. Mas eu tenho certeza que essa cena tem ligação com esses lobos aí. Que não tem como a gente saber. Então, assim, só foi uma pequena observação minha, tá? Eu quero também trazer outros vídeos de coisas que apareceram no trailer que vocês não notaram, tá? Eu tô analisando todo esse trailer aqui e, pô, tem muita coisa, muita coisa rolando aqui. Então, assim, essa é a minha teoria. Eu acredito que a gente vai viajar pra outra mitologia. Não sei se vai ser, talvez, nesse jogo, mas que tudo deixe pronto aqui pra acontecer no terceiro jogo e já dar início a outra mitologia. Acredito que o próximo jogo, provavelmente, o Atreus vai ser o personagem principal e o Kratos vai ser o secundário. Não da forma como vocês pensam, e sim como se ele fosse um instrutor, um professor de guerra ou algo assim, sabe? Um treinador, um mentor. Digamos que seria uma relação entre Zeus e Kratos, mas não a que aconteceu, né? A história ruim de Kratos matar o seu pai, eles terem essa rivalidade. O Kratos, pelo que dá pra perceber, ele não quer brigar com o Atreus, ele não quer perder o Atreus como ele se perdeu do pai dele, que é Zeus. Então, pô, ele teve um grande exemplo disso. Entendeu? E é o que o jogo principal passa. O primeiro jogo passa a sensação de que a gente tá treinando o Atreus pra ser ele. Tanto é que a história do jogo, o próprio Kratos diz, não, é a sua história, não a minha. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Então, eu acredito que sim. Não que ele esteja passando a bola pro Atreus e o Kratos vai deixar de ser o God of War, não. Eu acredito que talvez o Kratos vai perceber um momento que o Atreus é o único que pode prosseguir nisso, porque ele, inclusive, tem o poder dos dois, né, cara? Ele tem o poder da mitologia nórdica e da grega. Então, na teoria, era pra ele ser mais forte que o Kratos, né? Em teoria, mas isso eu acredito que não. Mas... Não sei, cara. Eu tô pensando muito na frente já. Isso é só uma teoria minha. Eu acredito que talvez isso aconteça. Talvez não. Vou deixar registrado aqui, porque assim como eu fiz no primeiro, você já se tornou uma tradição aqui de fazer isso aí. Beleza? Aguardem. Vai ter mais vídeo de God of War. Quero mostrar pra vocês coisas que não apareceram, que vocês não notaram no trailer e tal. Beleza? Ativa o sininho. Não se esquece. E é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti